Olá, pessoal. Vamos lá. Continuar mesmo. O quê? Ah, é. Para falar com o Von Voyage. Desculpa. Eu fiquei aqui. O que eu posso fazer? Vamos comer um biscoitinho. Vamos lá falar com o Von Voyage. Ele está lá embaixo? Ah, Von Voyage. Eu quero pedir a você. Eu estou esperando. Eu tenho que pedir a vocês. Eu estou dizendo que vocês gostam do Aisju. Isso é! Você vai fazer a sua forma. Eu vou pedir a minha forma. O motor é difícil e não é? E você precisa fazer a sua forma. E você precisa fazer a sua forma. Você pode lembrar. Eita! Então, vamos lá. Por isso, vamos começar a começar a fazer bombo-zor. Torpedo. É um torpedo para te chamar em core. O que é isso? 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 Ok. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um torpedo. É um torpedo. Sim É isso aí. Não desista. É demais do que isso. Bombo-soul. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que ele tá do lado de fora, não? Tá errado. Não, tá não. É ele ali? É? É? Ah, ele vai esperar o Delofuls aparecer. Aham. Isso. Aham. Bónica, por favor. Obrigada por aceitar o sucesso. Até esta procura de uma forma duradoura o sistema que eu fiz. Acosta de prestar parte aqui... O Unido, obrigada por estar aqui. Você discreta-me muito rápido, mas ainda não está presente. Gostaria de ir para a ação Grylophoris. Você está agora indo pra ação? Porque, tu não sabe quando ele vai vir. como você está com ז uprising שמ�ando ainda não estoulenca mas esta é uma verdadeira atriz o merda Carol elaker meu moio e 2 E aí E aí E aí E aí E aí Ah, ele levou um susto Oh, meu Deus O que é isso? O que é isso? E aí 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 Bom, você ouro Pronto O que delícia E aí Eu não estava esperando isso, não Sinceramente Acorda, bicha Porra E aí 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 Ah, chato do caralho, eu não preciso responder, gente, com você, eu também quero saber, caralho, o que que tu quer? Ele tá envenenado, gente, caralho, tadinha, Tuvalo. Agora, ele foi pra lá, o que que ele foi pra ir primeiro? Ele tá envenenado, gente. Ele tá envenenado, gente. Ele tá envenenado, gente. Ele tá envenenado com a assa, mas ele não tem que ir para o pássania. Me pergunte. Me dê um pouco. Me dê um pouco. Você pode me dar certo? Não. Se você for断, eu vou esperar aqui. Mas o que é que tem o que está acontecendo? Isso... Eu ainda não sei se eu não sei. Olha, que interessante. Ele... 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 Depois que ele não casa, igual a mim, né? Não entende porra nenhuma o que aconteceu. O que ele apareceu ali? Aí eu... Como também o outro ficou, ué, 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 ele tá querendo ir com a gente. Pra poder... Pra poder... Ao menos tentar entender alguma coisa, né? Deixa eu ver o Elemental Plot como é que tá. Tá todo mundo com 30. Ah, dá pra botar algumas coisinhas aqui, né? Pronto, aí viu? Certinho até ali. Eu queria muito poder pra fazer isso aqui. Ah, agora foi. Antes não tava indo. Antes não tava indo. Agora foi. Agora foi. E aí 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 O que é isso? Embi... Ele... Teve aquele problema, né? Com o... O vilão E aí agora ele... Ficou é gente, agora somos amigos Vamos nos ajudar Não tem nada ali, né? Vou pegar Não, não Amiga, bora Não tem nada Não tem nada Não tem nada Mas a gente vai pegar Uhuuu! Todo mundo se avalia! Todo mundo se avalia! Pera... Como é que eu coloquei os seguidores? Ah... Ai, gente, desculpa, mas eu não estou muito afim de ficar seguindo essa porcaria toda de novo, não. Vamos passar a porta. E é isso aí. Opa, carai! Vamo lá. Tudo, tudo, tudo. O que é isso? Inimigo? Não! Chalice de amanhã. O que é isso? É... Olha! Que bonitinho! É pra mim, ó! É de habilidades. Vamos usar. Agora eu posso usar mais 12 habilidades. Um... Defesa? Não, ataque e defesa. Ataque médico, ataque, lucky, magic, intellect, stamina, spirit ou strength. Vamos dar um ataque a defesa aqui bonitinho, né, loucura Vamos lá botar, estender a doação Aqui, vamos salvar ele Ai, que estranho O próximo bin ali Oi, oi O próximo binário É a maior parte da terra. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Hã... O que você falou sobre isso? É um pouco diferente. O que você vê lá? O que você vê lá? O que você fez isso? Não há um recordado. O que você vê lá? O que você vê lá? é um pouco mais uma coisa que está me estressando um pouquinho O que é isso? Para o seu peito, eu vou pegar você! Vai passar o peito, uh! Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Sim, vamos fazer! Obrigado. Um beijo, e o outro? É claro, vamos fazer aqui. Um beijo e o outro! Um beijo que ele se torna, né? E aí e ele segura muito na mão esse jogo e tipo principalmente o que que é para eu fazer tá ligado agora aí tu vai ver ele fala ah vamos para a esquerda e para a direita né não tem outra opção sem ser isso E aí o nome o que é o que é o que é o que é o inimigo Opa! Imune a silêncio. Você precisa disso, meu bem. Você precisa ser imune a silêncio, porque você dá riso. Pronto. Vamos lá, né? E aí? Vai lá pra ali. Agora eu vou ter que usar o troço aí, ou não? Ou não? O que houve? Mudou. 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 Ah Ah Eu lembro Sim O que é? Dragos Sim 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 Pega, 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 pega Pega Pega, 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 pega Pega água agora vem ela e ela superou a vida e aí o o o o o o o Para com a balaçada. Pronto, eu matei uma de cabeça, agora vou na outra. Eita, que coisa feia, favorosa. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos ver se eu consegui tirar um molão não. Turo normal. Turo normal! Eu não consigo acertar o Spyker. Mas tem como ele pode fazer o Bus. Vai! Queria só ver, Cali? . . . . . . . Eu vou te pedir Foi, foi, foi Todo mundo level 30, assim que é bom Onde? Começou O que você quer, sua ridícula? Nojenta? Ah, vai fazer ele não... Nenhum O que você quer dizer? E? O que é que você conhece o que é que você conhece? Encontrar a verdade dentro da escuridão da desconhecida. O que é que você quer dizer? Pronto, ele vai ficar no lugar da Hina como guest, dando rio, né, porque a alma do fogo foi de base e a alma falta só a alma da luz, o que é a alma da luz? O que é que eu sou? Isso, vamos aprender sobre ele por uma peça de teatro. Aí, ó. Aí, ó. O que é isso? Alma da Luz. Onde? Falou pra eles irem na frente? Tá, faz sentido. Ele vai ficar pra poder aprender um pouco mais que ele pode. Sim. Obrigado por todos. Ele vai ficar longe. Ele vai ficar longe. Não esqueça de se esquecer. Eu não vou com a cara dele. Outra ilha, cara. Meu Deus. Eu não quero. Como você que faz com a cara do Cato 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 do Cato. Eu estou ganhando aqui Oh! Interessante Vamos ver se tem melhoria Vamos ver se tem melhoria Eu consegui todas as... As classes já, né? Então... Tem muito que melhorar, né? Agora que eu... Desse foco Vamos lá Tem duas sites com essa aqui Parará Meu Deus, agora que eu vim Oh, meu Deus Numamitsu Parará Parará Uma escriba, não sei o que Babá, babá, babá Hum É pra eu derrotar monstros dominíacos Lá dentro Vamos ver se a outra também erra Que aí eu vou lá e faço tudo de uma vez Nenão Fala tudo Dens lives Bom... É... Terceira vez que eu amo esse lugar E aí 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 O que é isso? Vamos! Tudo tem Slyfe também Ah, precisa de mais quatro, tá bom Vamos voltar Ali Ué, eu não consigo voltar Ai, que filho da puta Ok, vamos lá Vou ter que ir então desde o começo Achei que desse para voltar Não dá Então vamos lá Ó, quem está aqui de novo E tá É Ó É Ataque. O que é isso, cara? Não, aqui não. Não, não é aqui também. Não, não é aqui também. Não, não é aqui também. Tinha outra aqui? Tinha. Eu vou parar ali. Ok. Tá. 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 Ótimo! 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 Agora que foi, vamos lá. Vamos voltar. Tem uma logo aqui, né? O que é isso? Ah tá... Heflex... O que é aquilo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos salvar! Vamos nos preparar! Vamos lá! O que é isso? 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 Ah não, vamos para a elva do gelo. Puta que pariu. Vamos lá. 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 O que é isso? Há muito tempo que os artistas estão se sentindo, mas eu não sei o que não sei, mas eu tenho muito dificuldade. Você pode escolher uma espécie de fãs? Sim, depois que a espécie de fãs, você pode escolher uma espécie de fãs. A espécie de fãs, você pode escolher uma espécie de fãs de fãs de fãs. Mas, se você não pode fazer uma espécie de fãs, você não pode fazer uma espécie de fãs. Não, isso não pode solucionar a espécie de fãs. Vamos falar para os artistas. Sim, vamos lá. Vamos lá. Eles não conseguem fazer mais uma vez. A espécie de fãs é uma espécie de fãs. Qual é a espécie de fãs? Vamos lá. Vamos lá. A espécie de fãs. A espécie de fãs é uma espécie de fãs. Um monte de gente que eu posso falar aqui. A espécie de fãs é uma espécie de fãs. A espécie de fãs é uma espécie de fãs. É uma espécie de fãs. A espécie de fãs é uma espécie de fãs. Tem um cocrodilo. O que é isso aqui? Olha. Que loucura. O que é isso? O que você deu ali? Foi um buquê de fro? O que é isso aqui? Não. Ela faleceu? Que loucura, gente. O que está acontecendo nesses desenhos? Eu estou entendendo nada. Eu estou entendendo. Eu vou te dar uma olhada toda. Eu vou te ajudar. Que loucura. Adeus do que? Vá para cá. Espera, 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 espera... O que tem aqui? Ah, tá. Grana! Muita grana! Você, eu não quero você aqui agora não. Vamos lá você primeiro. Você é o mais importante. Oh, meu Deus do céu. Oxa, rapaz. Obrigado por aqui. Você está usando o hammer, né? Ai, que bonito. Obrigado por aqui. Vamos dizer que eu já estou usando. Vamos lá então, vamos gastando dinheiro. Vamos gastando dinheiro, gastando dinheiro. Gastando dinheiro. Não tem dinheiro. Eu estou só um. Não tem problema não. Não está usando o mesmo? Opa, opa. Amiga. Ah, tá. Eu esqueci. Eu tenho já o da luz, não já? Já. Ih, tem uma side quest ali ainda. Prende. Olha, está aqui. Oxi. Ah, está aqui. Marrapá, quanta coisa. Ali é onde eu... Olha a torre gigante de... De luz. Mas eu acho que ainda não posso entrar ali, não. Não posso entrar ali, porque... Deixa eu olhar ali, ó. Olha, não terminei nenhum deles. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Eu não sei... Ih, estou indo para o lado errado. vai matar o pelts, então significa que tem que matar alguns inimigos, estão na paredentro Deve ser para salvar não? Deve ser para salvar não, não vou entrar agora Deve ser para salvar não, não vou entrar agora Você eu não vou ficar procurando todos sempre não, meu filho Não vou mesmo, talvez eu pegue um tutorial depois, alguma coisa Deve ser para tentar achar você assim, passar do jeito Vai ser complicado Talvez eu não entrave Talvez eu... É ele? É ele? Ah não, é um performer Eu sou um performer de Deroforos Mas, se você não me enganou, não me enganou? Ah, mas parece muito Se você não me enganou, me enganou? É um performer Eu sou um performer Eu não me enganou Eu não me enganou O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não me enganou 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 Não é verdade, é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Você é o Feriali. Ah... Se eu não escolher a Mico, eu não sei se você gostaria de me agradecer a minha ex-mã. Eu não me engano. Eu não me engano! Dilo Foros, não é verdade o印象 de Dilo Foros? Ei, eu tenho a cabeça de fora. Oita é o Sia. Se você estiver com a presença, você não tem alguma ajuda? A senhora dizia que a senhora é uma coisa recentemente. Você não tem que ser um影響ado em esta terra. É verdade, eles estão fazendo o Dilo Foros de volta de volta É verdade, se você usar o Wisp Lantan, se você usar o Wisp Lantan, se você usar o Wisp Lantan, você pode ser um poder de força de luz do Wisp Lantan É verdade, você pode usar o Wisp Lantan, você pode usar o Wisp Lantan Eu acho que o Wisp Lantan estava sem riqueza Eu sei que o Wisp Lantan, você pode usar o Wisp Lantan Entendi, entendi É verdade, não é verdade, não é que o Wisp Lantan! Não, não me engano! Não, não me engano! Não, não me engano! Não, não me engano! Não, não me engano, o senhor. Não me engano, não me engano. Não me engano. Os senhores chamados de senhor, são trabalhados em uma espécie de filha de filha. Eu, não me engano, não me esqueci. Ah, vocês são os filhos do Mico? Eu sou o senhor de Tires. O que é isso? Vamos lá, vamos ver se funciona. A gente tem que continuar com o mundo e continuar com a guerra. A gente tem que continuar com a guerra. A gente tem que continuar com essa guerra. Ah, foi uma história! Mas eu não me lembro. Oh! Você pode ver o caminho de todos os artistas? Claro! Onde estão os artistas? Eu tenho que fazer o caminho de Lorymaa. Obrigado por todos! Esperanto! a gente vai tentar pegar a história completa né no caso essa é a introdução que o de folos ele foi e foi um cara que tentou terminar essa essa luta eu queria ir para sempre a gente vai se sentir muito bem é isso o que isso você quer fazer e não é isso eu tenho certeza em que eu tenha a gente ele já Certo. Tanto é o que você está fazendo. Não, eu tenho lembro de lembrar. Lilo Forresto e Selria... Eu acho que você me lembra. É isso aí. É isso aí. Eu acho que você pode fazer isso. Eu sou o primeiro. Eu vou fazer isso. Lilo Forresto e Selria... Atom, General Dilloforos. Ah, ele levou uma flecha por ela. Ué? Ah, por isso que ele tem um negocinho verde no braço direito. Eu estou achando que a Celulia vai ser a Maragólios. Ok, se você estiver com medo, você pode voltar para o palco e me informar. Obrigado por me ajudar. Obrigado por assistir! Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau!